Vem dizer, vou falar, vamos tremer, vim pra ficar Se eu cheguei até aqui rapá, porque aqui é meu lugar Ninguém pode me parar Já corri, já lutei, pedalei, já voei, insisti, persisti no sonho que eu sonhei Meu sangue é suor e o suor é a vontade E superar desafios, minha maior vaidade Entre segundos sem tese, nos fitas é golas O pódio é a terra prometida, meu tempo é agora A batalha, a medalha, o hino, a bandeira O orgulho no olhar de lágrimas sinceras e verdadeiras Eu sou verde, amarelo, branco e azul Somos todos Brasil, juntos de norte a sul No tatu, no tablado, ginásio, nas pistas Em cada esporte, histórias, em cada história conquistas Hoje eu, hoje eu, hoje eu Hoje eu acordei pra brilhar, oh yeah, oh yeah Com meu coração olhar, oh yeah, oh yeah Se eu cheguei até aqui, aqui é meu lugar A estrada foi longa, mas devagar consegui E preparado pra tudo que pode, podia vir Concentrado, blindado, o jogo vai começar Tô focado, tô programado, vim pra lutar Tenho o Brasil na camisa, na pele, no coração Um sentimento que permanece acima de toda razão Paixão, sei bem o que tem que fazer Meu nome é o quê? Vontade de vencer Se eu ter direito da sorte, as duas mãos com fiaça O nosso braço forte, nossa grande aliança No topo, no soco, no topo perfeito A distância, o salto, é a causa, é o efeito Hoje eu, hoje eu, hoje eu Hoje eu acordei pra brilhar, oh yeah, oh yeah Com meu coração olhar, oh yeah, oh yeah Se eu cheguei até aqui, aqui é meu lugar Hoje eu acordei pra brilhar, oh yeah, oh yeah Com meu coração olhar, oh yeah, oh yeah Se eu cheguei até aqui, aqui é meu lugar Meu lugar Amém